Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, vim aqui dar um recadinho antes do vídeo começar. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, tá rolando um sorteio especial pra quem depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. O sorteio especial é dessa Huntsman Rubi, que vale 10 mil reais. Dia 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, quem depositar no CSGONETE nesses dias participa do sorteio do final de semana, que é essa Huntsman Rubi super linda, maravilhosa, perfeita. E além do sorteio do final de semana, você participa do sorteio mensal também, né? De uma M4x4 HAL, mais 10 facas Crimson Web, no valor de 77 mil reais. CSGONETE, cupom SONHO, o link tá aí na descrição. Participe do sorteio dessa Rubizinha aqui, que se ela for sua... Que sonho realizado, hein, irmão? E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4x4 HAL, float 0.17, e mais 10 facas Crimson Web, 2 butterflies, 2 carambites, 2 M9, 2 esqueletons e 2 talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar, é muito simples. Basta utilizar o cupom SONHO no CSGONETE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou explicar pra vocês como que foi essa paradola. O Reunizada mandou pra mim aqui no sussurro. Saulinho, tem uma luva Blue Jam por 1.170 reais na Steam. Falei, opa, a gente tava vendo, as luvinhas Blue Jam são caras. Aí o Reunizada mandou o link pra mim. Eu não tava achando, o Reunizada fez a boa, mandou exatamente o link da skin específica. Vim eu na Steam e comprei. 1.176 reais, luva hidraquecimento de aço. Cá está ela no meu inventário. Um overpaid mais ou menos duas vezes o valor dela. Aqui a gente tem uma lista das luvas Blue Jam. A que a gente acabou de ganhar, ganhar não, comprar, é a 566 que tá aqui entre as luvas Blue Jam. Perfeito? Agora a gente vê no buff se tem alguma venda e no float de B. Dá uma olhada nesses dois sites. Pattern, 566, né? Existem apenas 23 luvas dessa no mundo e uma é a nossa que eu acabei de comprar. Teve duas aqui que foram vendidas e foram instas compradas, né? O resto tá tudo na mão de alguém. Agora a gente vai ver se a gente fez uma boa compra ou não aqui pelo buff. Hidra, Casey Hartnett, 566. Nenhuma venda, Minimal Air. Nenhuma venda, Factory New. Nenhuma venda, Wellwarn. Uma venda por 1.236 reais. Uma Wellwarn, 1.236. A gente pagou 1.176 numa FT. Pode, pode, mano. A FT, vamos colocar que vale aí pelo menos uns 1.800, 1.700. A gente pagou 1.170 e pouco em dinheirinho da Steam. A gente sabe que não é Pix. No Pix ela vale mais. Legal. Volt 0.33 FT. Esta é a nova luva Blue Gen de Saulinho. No CSGO não existia pattern diferente na aquecimento de aço, na luva aquecimento de aço. No CS2 tem. Tanto é que você pode ser que já tenha tido uma Blue Gen no seu inventário. Só que antes não tinha. Aí quando atualizou para o CS2, alguns patterns viraram Blue Gen. E está aqui, velho. Comprei uma luva Blue Gen por mil reais, velho. Foi equipar com a Butterfly que o Business Cat deixou emprestada com nós. Só para nós ver o negocinho. Nossa. Tem muito seu charme, velho. Olha o azul aqui na mão esquerda. Caramba, agora nós está como? Equipado. Nossa, olha com a AK, mano. Olha essa parte aqui da luva segurando a AK, velho. Porque a gente tem uma AK mais azul que essa. Olha isso, velho. Caralho, gostei. Agora eu quero ver com a minha M9. Caralho, valeu a pena, velho. Valeu a pena. Mil reais. Isso porque luva Blue Gen ainda é uma parada muito recente. Pode ser que estoure no futuro que essa luva só tem 23 unidades dela, saca? Então talvez... Ah, Saulo, vai acontecer isso? Não sei. No CS a gente não sabe, né? Como vai ser o dia de amanhã. Mas como essa luva só tem 23 unidades no mundo, pode ser que em um futuro próximo dê uma estourada nessa luva, velho. Vamos tentar ganhar uma luva Casey Hartnett para alguém agora no CS Cigonete. Vamos ver se vai vir com bastante azul ou não. Vamos tentar. Rio! 100 dólares usando o cupom sonho vai para 135 porque o cupom sonho dá 35% de bônus no seu depósito. Aí vamos nessa daqui de 105 dólares. A cal é 3.86, velho. E vamos em busca da luvinha para ele, clã. Pé, 3.86. Se pagar, vai brotar na tua frente o prato de comida que você desejou ter do nada. Deitou muito. Ou será que eu prometi algo impossível para vocês e só por isso não vai pagar porque não tem como brotar o que você queria agora na sua frente. Pode ser isso também, velho. Pode ser isso também, né, velho. Opa, já pode abrir a boca. Já pode abrir a boca que vai comer o que tu queria aí de comida. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Pago! Ganhei uma luvinha para ele, velho. Mano, é sonhar muito uma faca Casey Hartnett agora? É pra caralho. Mas não é sonhar muito uma 5-7 Casey Hartnett. É, não é sonhar muito uma 5-7 Casey Hartnett. E agora, seja o que Deus quiser. A faca mais barata. Fé! Faca! Vamos! CSGOL.net com o Ponsonho. Tá lá, velho. Mano, só falta chegar a luva dele. A faca já chegou. Vale 700 reais. Saímos de faca e luva, CSGOL.net com o Ponsonho. Agora é só esperar a luvinha dele chegar. Mas enquanto isso, vamos ver como que tá essa faca dele. Não veio com muito azul, mas é uma faca. Que veio com uma tentativa, tá ótimo. O backside até que tá bonitinho. O playside tá... É, tá bonito também, né? Tá tipo, ok. Não tá cinzão, tá um pouquinho douradinho. Mas podia tá mais douradão. Tem seu charme, velho. Tem seu charme. Agora falta a luva, mano. Valeu, Saulão. Valeu demais. Tamo junto. God, God, close. Pô, Saulão, tô felizão. Comecei a jogar CS tem um mês, tô felizão. Palma, God, valeu, valeu. God, God, estrogonofe. Será que ele ganhou o estrogonofe e a faca e a luva? Ou só vale, tipo, pra quem não ganhou a faca, no caso? A questão da comida. É, Carlos, não dá comida nele, não. Provavelmente vem essa luvinha aqui. O vendedor tá como? Na Disneylândia. Então na hora que você receber a luvinha aí, tu aceita. Fechou, irmão? Na hora que... Ah, voltou pro site. Você solicita de novo. Aí tu vai solicitando até... Até vir, mano. Porque o vendedor tá dormindo na Disney. Então aqui foi muito bom. Profite, gai. CS, gol.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. 100 dólares. Virou a faca e a luva. A luva vai vir em FT. A faca veio essa daqui. 695 reais. E a luva, 581 reais. 1.276 reais. 261 dólares. 100 dólares. Virou 261 dólares aqui na conta do inscrito. Usando, é claro, o ponsonho. 35% de bônus no seu depósito. Ali! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.